E para falar sobre a ampliação dos direitos dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas estou ao lado do promotor da Vara da Infância e da Juventude de Uberlândia, doutor Epaminondas Costa Doutor, só tem direito aqueles adolescentes casados ou que comprovem união estável Como esses adolescentes vão comprovar isso? Na verdade, o que esta lei veio fazer? Tornar claro um direito que estava implícito, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto na Constituição Federal, ou seja, se os adultos casados ou que comprovadamente vivam em união estável, ou seja, como se casados fossem possuindo filhos, possuindo às vezes um relacionamento duradouro já há vários anos tem o direito à visita íntima, não é compreensível que um adolescente nas mesmas circunstâncias que esteja preso, que ele não tenha também direito assegurado Então, na verdade, esta lei não libera, não liberaliza o sexo nas unidades de internação de adolescentes O que ela faz é apenas reconhecer o direito para aqueles que comprovadamente sejam casados e o casamento, evidentemente, tenha ocorrido antes da privação de liberdade ou então que comprovadamente vivam em união estável Então, para nós não há nenhuma novidade, até porque esta lei partiu de iniciativa do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda, em Brasília que depois de discutir amplamente com psicólogos, pedagogos, juristas da conveniência ou não de ser assegurado ou de ser concretizado esse direito para o adolescente privado de liberdade chegou à conclusão da conveniência da garantia deste direito